Rames Rodrigues faz partida absurda e São Paulo domina o jogo e bate Grêmio no Morumbi por 3 a 0. Fala comigo minha tropa, se você assistiu o jogo São Paulo e Grêmio, já chega aqui curtindo esse vídeo, pois foi uma baita atuação do tricolor. Já vem se inscrevendo no canal para fazer parte da torcida mais apaixonada desse YouTube. Nosso objetivo é manter você sempre bem informado e queremos passar os rivais em formação. O São Paulo fez hoje uma partida de gala contra o Grêmio pelo Brasileirão lá no Morumbi. O São Paulo teve total domínio do jogo e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados pelo uruguaio Michel Araújo e por Pablo Maia e Luciano. O destaque da partida foi o colombiano Rames Rodrigues, que esbanjou muita qualidade com a camisa do tricolor do Morumbi e deu duas assistências no jogo. O craque colombiano deu assistência para os gols de Michel Araújo em uma jogada de escanteio e deu um toque de classe para Pablo Maia ampliar o jogo para o São Paulo. Além dos lances dos gols, o jogador criou muitas chances e teve a maior nota da partida e foi eleito o craque do jogo. Rames Rodrigues contra o Grêmio jogou 70 minutos, deu 39 passes certos, o que conta com 89% de acertos. Além disso, o camisa 19 do São Paulo criou dois grandes chances que resultaram em gol e também deu quatro passes decisivos. O jogador também acertou dois grandes lançamentos, ganhou cinco duelos e teve sete ações defensivas. Toda a torcida tricolor ficou abismada com a qualidade que o colombiano esbanjou no Morumbi hoje. Além disso, ele não deve sair do time titular e fará parte dos 11 iniciais contra o Palmeiras, no clássico Choque Rei, que será na próxima rodada do Brasileirão. O São Paulo vai enfrentar o rival Viverde no Allianz Parque e precisa ganhar para se manter bem no Brasileirão. Além da partida extra-classe de Rames Rodrigues, foi bastante elogiado a partida incrível que fez a dupla de zaga tricolor. Diego Costa e Lucas Beraldo colocaram todo o time do Grêmio no bolso e não deixaram o craque uruguai e o Luizito Soares criar perigo no gol tricolor. Os dois jogadores venceram quase todos os duelos disputados e não sofreram nenhum drible. Além disso, ganharam também todos os duelos aéreos e não deixaram o Grêmio atacar o gol da equipe tricolor. Luciano, o camisa 10 do São Paulo, entrou faltando 18 minutos para o fim da partida e perdeu duas chances claras de gol. Mas no fim do jogo, o último homem do Grêmio tocou fraco para o goleiro e o atacante aproveitou e marcou o gol que o tira da seca que vem sofrendo. São Paulo chega a 38 pontos no Brasileiro e agora ocupa a décima posição do Campeonato Brasileiro e abre oito pontos da zona de rebaixamento. O planejamento do tricolor é terminar o Brasileirão na melhor posição possível, pois sabe que isso irá ajudar a equipe do Morumbi em questões financeiras. Agora eu quero saber de você, torcedor. Me conta o que você achou da atuação do São Paulo hoje e principalmente do Rames Rodrigues. Comenta aqui abaixo sua opinião, pois irei ver todas as opiniões.